E no quadro deste sábado na sua casa, nós vamos conhecer a história da dona Edair Tessaro. Ela vai contar pra gente um pouco da sua história, além de dividir sobre o seu talento de artesanato, um mais bacana que outro, e a gente vai contar tudo pra você nesta edição de sábado, e eu espero você!